Um vigilante foi baleado na noite de ontem em um restaurante no bairro Morada Nova, Zona Sul de Teresina. A polícia apreendeu dois suspeitos menores. O vigilante do restaurante estava sozinho no estabelecimento, o que não funciona nas segundas-feiras. Populares do conjunto Morada Nova contam que viram quando dois homens armados chegaram de carro no local. Eles começaram a atirar contra o vigilante, que reagiu a balas. No portão da casa da frente ao restaurante ficaram as marcas dos tiros. O vigilante ficou ferido e foi levado para o Gautê. Já os dois criminosos conseguiram o livre 38.